O JMTV realiza esta semana a rodada de entrevistas com candidatos ao governo do Maranhão. Participam os cinco candidatos com melhor posição na primeira pesquisa Ibope, contratada pela TV Mirante, divulgada no dia 23 de agosto. O candidato Adívio Neto, do pessoal que não pontuou na pesquisa Ibope, terá como compensação uma reportagem de três minutos no JMTV, primeira edição, do próximo sábado. As entrevistas aqui no estúdio têm a participação do repórter Sidney Pereira. Bom dia, Sidney. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio na presença de assessores dos candidatos. Hoje recebemos Flávio Dino, do PCdoB. Amanhã será a vez de Maura Jorge, do PSL. Na quinta-feira, Rosiana Sarney, do MDB. E na sexta-feira, Ramon Zapata, do PSTU. O tempo das entrevistas será de 20 minutos. O último minuto será para as considerações finais do candidato. A partir de agora, conversamos com Flávio Dino, do PCdoB. Bom dia, candidato. Bom dia, é um prazer falar com todos vocês, especialmente minhas saudações aos telespectadores. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela presença. No dia 1º de janeiro de 2015, lá da sacada do Palácio dos Leões, O senhor proclamou a República do Maranhão. Disse que o Maranhão tinha pressa e que os maranhenses não podiam mais esperar. E se comprometeu que ao final do seu governo, nenhum dos municípios maranhenses estaria no rol dos municípios mais pobres do Brasil. Como explicar que o senhor tenha falhado exatamente nesta proposta, que foi aquela que mais despertou esperança nos maranhenses, candidato? Bom, em primeiro lugar, eu não prometi esse absurdo, porque seria, obviamente, algo inviável, algo inalcançável. O que eu prometi, me comprometi, de fato, e estamos fazendo, combatei muito fortemente a pobreza com programas sociais, que são hoje citados como exemplo no Brasil todo. Vejo o programa Escola Digna, que colocou o Maranhão numa posição que nunca teve na educação. Vejo o plano Mais IDH nas 30 cidades mais pobres, os 750 mil atendimentos da Força Estadual de Saúde, as 11 milhões de refeições servidas nos nossos restaurantes populares, ou seja, ações concretas de combate à pobreza. É claro que nós vivemos, você seguramente deve ter acompanhado, uma crise nacional muito aguda, causada por um golpe político que foi dado exatamente pelo partido da minha adversária, a governadora Rosiana Sarney, que é o PMDB, que colocou Michel Temer no poder, ex-presidente desastrado. E isso fez com que os indicadores sociais do país retrocedesse. O Maranhão, São Luís é uma ilha, aliás, belíssima, mas o Maranhão não é uma ilha econômica. E é claro que nós sofremos as consequências de uma condução desastrosa da política econômica feita pelo PMDB. Então, esse pessoal que deu o golpe político, que construiu essa alternativa equivocada para o Brasil, é que tem que responder quanto ao crescimento da pobreza. O que eu tenho tranquilidade, Cid, é que é a minha parte. E temos dado, claro, é o que eu estou dizendo, a minha parte temos feito. A parte que cabe é o Estado. A política econômica é feita pelo governo federal. Quem cuida de moeda, de inflação, de geração de empregos, é a política econômica, macroeconômica, conduzida pelo governo federal. As políticas compensatórias de âmbito estadual foram feitas como nunca foram feitas na história do Maranhão. E é por isso que nós temos tranquilidade de dizer o Brasil caminhou na direção errada, o Maranhão caminhou na direção certa. O senhor, novamente, alenca 65 propostas e o combate à pobreza extrema está entre essas propostas. Por que que, desta vez, o eleitor deve confiar que o senhor vai realmente cumprir essa promessa? Quanto àquela promessa que o senhor teria se comprometido de que, ao final do seu mandato, nenhum município estaria incluído no rol dos municípios mais pobres do Brasil, está no seu discurso na internet? Não, não está. Desses termos, eu garanto que não está, porque eu não poderia dizer que eu ia fazer milagre. Eu não sou Deus. Sou filho dele igual a você e igual a todos os telespectadores. O que eu disse que é combater a pobreza, e temos combatido a pobreza. Os eleitores devem confiar porque o site G1, que é assediado aqui, aliás, funciona bem ali, funciona aqui dentro da mirante, disse que eu sou o governador que mais cumpriu promessas no Brasil. Quem disse não fui eu, não foi você, foi o site que é assediado aqui na empresa, que é de propriedade da minha adversária. Então, o site G1 fez um campeonato dos governadores. E, nesse campeonato, o governador do Maranhão ficou em primeiro lugar, duas vezes já. Então, na medida em que eu sou o governador que mais cumpriu as suas promessas, um índice de 95%, atestado pelo G1, é claro que esse é um atestado de seriedade. Então, na medida em que há seriedade, há um esforço sincero de você combater a pobreza extrema, fazer política social, gerar uma política econômica justa, e há uma instituição externa, que é um site, repito, sediado aqui, não é sediado no Palácio dos Leões, sediado na época empresa, e diz que eu sou um bom governador. É por isso que os maranhenses têm que acreditar que eu sou um bom governador. Essa seriedade que o senhor destaca do G1, é bom. O G1 eu analisei, o G1 avaliou das propostas do senhor, das 75 propostas que o senhor fez, 37. Eu tenho aqui esse número. Eu vou ler para o senhor o número do G1. Tá, senhor? E nesse programa do G1, é exatamente aquele que diz que o combate à pobreza, o senhor não cumpriu, naquele documento do G1. Sim, eu vou te explicar mais ou menos isso. Olha, foram 37 do total, que o senhor, né, avaliadas, 24 em parte, 11 não cumpridas ainda, e duas que não cumpriu. Entre elas, 24 em partes, 11 não cumpridas, um índice bom. É, sim, mas diz também... Aliás, o melhor do Brasil. Isso, mas retirar da linha de pobreza extrema as famílias maranhenses, o G1, diz que o senhor não conseguiu. Mas, Silvio, veja só, eu estou te explicando, é importante repetir. O Maranhão faz parte do Brasil. Sim. A política econômica é conduzida pelo senhor Michel Temer, que é do PMDB, partido da minha adversária, Rosiana Sarney. A pobreza extrema cresceu no Brasil todo. É por isso que o Lula está liderando as pesquisas, porque o povo brasileiro reconhece que é importante fazer mais política social. Não houve nenhum Estado brasileiro, nenhum, que conseguiu melhorar os indicadores sociais no meio dessa crise. Então, chega a ser assintoso, chega a ser espantoso que alguém imagine que o Maranhão sozinho ia conseguir enfrentar a crise brasileira e vencer em tudo. Vencemos em muita coisa. Por exemplo, emprego. O Maranhão teve saldo positivo de emprego em 2017. O Maranhão está tendo saldo positivo de emprego em 2018. O Maranhão saiu dos últimos lugares na educação e hoje está na metade dos melhores. Então, são indicadores concretos de melhoria, de avanço. Agora, não se corrige 50 anos de desastre, não se corrige um governo federal, 50 anos, que eu digo, de domínio oligarco, coronelista no Maranhão. Não se corrige isto ou não se corrige. Os anos do Michel Temer sozinho e não passa de mágica. As pessoas sabem disso. E essa seriedade com a qual nós encaramos os problemas é que dá a garantia que nós vamos continuar a caminhar na direção certa. Candidato, o senhor falou aí de educação, esse é um tema recorrente em todas as entrevistas que o senhor concede. Ontem, eu telefonei com uma amiga professora que já até se aposentou de um turno e nas redes sociais a gente tem o reflexo de uma discussão que vem corrente o ano inteiro a respeito dessas promoções, dos reajustes, do maior salário do Brasil que o senhor apregou que é o que é pago no Maranhão. E essa minha amiga me disse que no primeiro ano o senhor cumpriu o estatuto, no segundo e no terceiro não e no quarto os deputados votaram uma reforma nesse estatuto que permitiu que fosse dado o aumento dessa forma na gratificação e não no vencimento. Qual é a verdade desses dois lados? Os professores dizem que só uma pequena parte recebeu esse reajuste só professores com maiores graduações mas que aqueles da formação da base primária dos professores não se enquadraram. Qual é a verdade desse fato? Bom, primeiro não tem nenhum professor dizendo isso, tem a senhora dizendo isso de que de fato nós não cumprimos o estatuto, nós cumprimos o estatuto, cumprimos fielmente, cumprimos a lei do piso, hoje o piso é dois mil e pouco dois mil e trezentos reais nós pagamos cinco mil setecentos e cinquenta para a jornada de quarenta horas. Quem diz que é o maior salário do Brasil não sou eu que digo. Quem diz é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Você está tendo a chance de dizer qual é a verdade disso então. Exatamente o que eu lhe perguntei. É como eu estou lhe informando Ana. Quem diz que é o maior salário não sou eu. Sim. Quem diz é a CNTE a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Quem diz é a revista Carta Capital a época todos os sites de notícias todos rigorosamente todos o G1 a senhora pode consultar consulte a Folha de São Paulo todos dizem que nós pagamos o maior salário. Significa dizer que nós temos o salário ideal ainda não mas nós estamos caminhando para isso. Tanto é Ana que nosso governo você pode pegar você é uma moça jovem mas vamos pegar aqui os últimos cinco governos o nosso governo é o único que começou e terminou sem nenhuma greve de professor. Isso é altamente importante para a senhora para o senhor Sidney para todos os telespectadores mas sobretudo para os alunos para os estudantes para os pais dos alunos. Então tanto nós praticamos uma política séria de respeito aos direitos piso progressões são mais de 20 mil progressões 22 mil progressões publicadas no diário oficial que garantem portanto que esse respeito aos direitos dos professores garantam que as aulas tenham começo data de começo data de término e com isso a gente tem avançado na educação e esse é um patrimônio que não é meu é um patrimônio nosso é um patrimônio do povo do Maranhão. O Fundeb diz que não houve avanço eu vou ler os números aqui do Fundeb para o senhor ensino fundamental quarta série ao quinto caiu de 4 para... Não, não é Fundeb é IDEB do IDEB do IDEB 4 da quarta série ao quinto Fundeb é o financeiro não IDEB é o IDEB que mede a qualidade do ensino no estado caiu da quarta série ao quinto caiu de 4, 3 para 4,1 da sexta ao nono ano o Maranhão cresceu de 3,8 para 4,2 mas não atingiu a meta que era de 4,7 como é que o senhor explica para o pai dos alunos que a escola no seu governo não tirou nota boa tirou nota baixa e que precisa de uma recuperação Sim, você lê os dados das escolas dos municípios se você lê com muita atenção com mais atenção você vai ver que os dados são divididos entre ensino fundamental que é o que você leu que é de responsabilidade dos municípios e vai ver que tem os dados da rede estadual que é de responsabilidade do estado o que que aconteceu na rede estadual que você não leu o governador Jackson Lago tinha deixado o Maranhão com o IDEB ou seja para deixar claro para os telespectadores um índice com a nota da educação da rede estadual tinha deixado no patamar de 3 no governo anterior ao meu da governadora Rosana Sarney esse índice andou para trás caiu para 2.8 olha que é muito difícil conseguir fazer o IDEB andar para trás é uma proeza tem que ser muito ruim na gestão para conseguir que o IDEB ande para trás eu vi uma pesquisa no nosso governo o que era 2.8 veja só de 3 com Jackson Lago caiu para 2.8 no nosso governo no primeiro ano subiu já para 3.1 nós já voltamos quer dizer recuperamos o tempo perdido com a gestão ruinosa desastrosa da minha antecessora e agora nós tivemos 3.4 3.4 venceu a terceira maior nota do Nordeste por que que não atingiu a meta? o Ceará e o Pernambuco por que que não nenhum estado brasileiro atingiu o Ceará o senhor no caso do Maranhão todos os estados todos os estados fazem comparações no caso do Maranhão por que que não? no caso do Maranhão nós somos o terceiro melhor do Nordeste atrás somente de Ceará e Pernambuco temos nota maior do que a do Rio de Janeiro temos nota maior do que a da Bahia de estados grandes e nós saímos do 22º lugar Sidney para o 13º isso é uma coisa que a Mirante tinha que dar um espaço assim para os professores falarem os estudantes falarem mas o espaço está sendo uma coisa tão bonita vocês deviam ir nas escolas 800 escolas entrevistem os professores entrevistem os estudantes vocês iam fazer um bem ao Maranhão não é um bem a mim é um bem para os educadores sérios desse estado não escondam isso vão lá e mostrem mostrem as escolas de tempo integral mostrem as escolas dignas e esse é um Maranhão real é um Maranhão real que agora depois de 4 anos eu estou tendo a oportunidade de mostrar e todos os indicadores que vocês trazem mostram isso mostram avanços nós estamos avançando e garanto a vocês daqui a 4 anos já não serei eu candidato a governador porque se Deus quiser eu ser eleito não posso ser candidato de novo mas quem estiver aqui nos representando essa nota vai ser maior ainda porque o Maranhão não vai andar mais para trás na educação não anda mais para trás vamos falar de saúde o senhor certamente eu ia falar desses nomes que eu vou ler para o senhor Antônio Carlos Rodrigues José de Rivamar Rodrigues Edson Colim Robert Sandro Melo Maria de Fátima Raimundo Borges Heloísa Renilde Manuel foram maranhenses que precisavam de hemodiálise hiperambulavam pelo Maranhão em busca de tratamento acabaram morrendo em acidente ou em casa e tal por que candidato o estado do Maranhão não foi capaz de cuidar bem dessas pessoas é uma belíssima pergunta por exemplo a candidata governadora vai estar aqui mas triste também né é a candidata governadora vai estar aqui a candidata Rosela Sarney o senhor pode perguntar para ela porque ela governou 14 anos quantos antes de mim governaram vocês só notaram que faltava hemodiálise no meu governo sempre faltou câncer o senhor pode falar pelo finalzinho do seu governo que está chegando são os últimos 4 anos o senhor pode falar por eles quantos pontos de radioterapia havia no Maranhão somente um somente em São Luís nós botamos Imperatriz vocês nunca mostraram mas nós botamos botamos tratamento de contra o câncer em Caxias acho que é a tua cidade vocês nunca mostraram no caso da hemodiálise nós estamos ampliando o serviço de Chapadinha já começou a funcionar o serviço de Pinheiro está começando a funcionar foi onde houve problemas mais mais problemas que não são de hoje hoje sim veja só se você pegar na saúde nós tínhamos dois hospitais regionais nós temos 10 hoje nós tínhamos 1800 leitos temos 2400 então se você pegar qualquer área que você queira qualquer uma escolha qualquer uma eu vou te mostrar o que objetivamente com números de que melhorou existem problemas claro que existem eu não escondo problemas o que eu discordo é que vocês e outros tantos só tenho enxergado problemas agora mas nós estamos corrigindo os problemas que nós herdamos exatamente nesse período nosso de governo esses três anos foi para corrigir e corrigimos muita coisa os macro regionais estão aí em Ana em Balsas não tinha um leito de UTI tu sabes o que nós mostramos isso aqui diversas vezes no JTMP candidato e quem abriu o hospital candidato nós propósito entendeu então nós nós melhoramos a saúde pública no Maranhão significa dizer que ela é uma saúde sueca europeia vamos comparar só com a do Piauí aqui vamos nos estender além mar porque senão a gente vai ficar com a situação se a gente falar do Piauí a gente vai ver que hoje a saúde do Maranhão tem mais hospitais de alta complexidade do que a do Piauí aliás o IDEB do Maranhão é melhor do que a do Piauí eu tenho orgulho do Maranhão eu defendo o Maranhão se a senhora tem orgulho do Piauí eu tenho mais orgulho do Maranhão aliás o Sampaio é até campeão do Nordeste então eu tenho muito orgulho do Maranhão candidato vamos continuar falando de saúde a Polícia Federal prendeu ano passado 17 pessoas numa operação que investigou desvio de verbas federais na saúde do Maranhão nas contas da Polícia Federal foram desviados 18 milhões de reais na sua gestão se o senhor for reeleito o senhor vai manter esses contratos com as chamadas organizações sociais na gestão dos hospitais as organizações sociais foram inventadas no governo da senhora Rosiana era secretário de saúde Ricardo Moura e o que o senhor manteve durante o seu governo não você está enganado não a Polícia Federal diz que essa investigação nós criamos a empresa Maranhão Serviços Hospitalares nós criamos e essa empresa pública está assumindo os hospitais progressivamente exatamente porque o modelo de OS e de cooperativas médicas tem muito problema houve desvio 18 milhões não jamais houve erros irregularidades se houve que a polícia apure a justiça apure nenhum aí trabalha no meu governo todas as pessoas que foram acusadas de irregularidades foram punidas e eu nunca fui acusado de nada veja a diferença eu sou 100% ficha limpa e esse é um título que ninguém me tira eu não respondo a nenhum processo na justiça se houve alguém que fez coisa errada em algum canto existe a justiça existe a polícia existe o ministério público agora veja só compare tem um site na internet vai lá e tire a minha certidão 100% limpa sem nenhum processo e tire a certidão da minha adversária para ver quem é que responde o processo na justiça então esse é um patrimônio que eu tenho patrimônio da seriedade da honradez e por isso eu tenho autoridade para te dizer e dizer ao povo qualquer pessoa no meu governo que faz coisas erradas a gente enfrenta corrige e as pessoas claro respondem na justiça então a partir de um eventual novo governo do senhor a gestão nos hospitais muda a forma de gestão tem mudado progressivamente e melhorado exatamente para que a gente tenha serviços melhores como eu estou exemplificando se você pegar a quantidade de leitos de UTI que havia no Maranhão e hoje hoje tem muito mais existe um hospital de ortopedia em São Luís extraordinário hospital hospital de Balsas Caxias Chapadinha Pinheiro Bacabal Santa Inês Imperatriz estamos concluindo hospital de servidores belíssimo até bom vocês irem lá então muita coisa boa tem especialidades candidato nessas cidades que a gente mostra aqui direto por exemplo o paciente que sai de Caxias para ser atendido em Presidente Dutres antes de chegar ele morre porque não tem a especialidade lá o senhor falta as especialidades estão sendo implantadas macro regionais claro e isso é no país todo essa complementação das redes é no país todo não é só aqui no Maranhão e para complementar ainda mais nós colocamos no nosso programa de governo aqui registrado a proposta das policlínicas regionais Ana exatamente para que a gente possa ter uma complementação das redes de saúde no que se refere a consultas e exames eu gostaria que a gente aproveitasse o último minuto da nossa conversa para que o senhor faça suas considerações finais se dirija aos seus eleitores em primeiro lugar muito obrigado a todos vocês pela confiança pela esperança pela grande vitória que vamos ter no primeiro turno Maranhão não vai andar para trás nós temos o governo limpo, honrado, honesto site G1 o governo campeão no cumprimento de promessas IDEB o estado que mais avançou que melhorou a educação ampliamos o número de leitos unidades do vivo eram 6 hoje são 51 restaurantes populares eram 5 hoje são 25 então é um patrimônio de realizações sociais econômicas nós estamos numa trajetória boa de crescimento de realização de objetivos sociais e de cuidar bem do dinheiro público por isso eu conto com todos vocês temos essa caminhada aí até o dia 7 de outubro e tenho certeza que mais uma vez a verdade vai vencer que o bem vai vencer que a esperança vai vencer e a gente vai ter uma grande vitória com meio assim um abraço obrigado sorte pro senhor nessa caminhada foi um prazer um prazer daqui a 4 anos nos encontramos de novo amanhã a gente vai entrevistar a candidata Maura Jorge do PSL